Meus amigos, aqui no canal, o Tio Geek já fez vários vídeos ranqueando os melhores lutadores jovens de Cobra Kai, da série Cobra Kai. Mas vocês já pararam pra se perguntar quem é o melhor lutador jovem barra adolescente da história do Miyagi Vessel? Isso englobando os filmes de Karate Kid com Cobra Kai? Já se perguntou? Parece uma loucura só de pensar nisso. E sim, tá no vídeo de hoje o Tio Geek vai gravar com a camisa do Real Madrid, porque pra quem não sabe, eu já inaugurei meu canal sobre futebol, tá? Minuto 93, vai lá se inscrever depois. Vai ser um canal de futebol, obviamente, focado nisso aqui, ó. O time que eu escolhi me estressar semanalmente. Cala a boca, bafo de pico! Então se você curte o Real Madrid, curte outros times também da Europa, né? Acompanha a Premier League e tals e tals, cara, se inscreve lá no canal que vai ter, ó, conteúdo finíssimo pra vocês. Finalmente o canal de futebol saiu. Mas em 16º lugar nós temos o filho do Daniel LaRusso, né? O Anthony LaRusso. O Anthony, a gente sabe, né? Ele começou um pouco tarde no Karate e é por isso que ele tá um pouco atrás dos outros. Porém, no início da série, né? O filho do Daniel estava totalmente desinteressado no Miyagi-Do, né? Preferindo gastar o dinheiro dele dos pais com uns videogames lá da vida e passar o tempo intimando crianças na escola. Porém, o Anthony melhorou nas temporadas posteriores, ganhando algum remorso por suas ações contra o Kenny e aprendendo o Karate pra se reconectar com seu pai, né? Sendo que o mesmo, com certeza, vai ter a sua revanche contra o Kenny na última temporada. Mas é aquela coisa, né? O Anthony é um personagem que ainda tem um longo, mas um longo caminho a percorrer. O DNA, sabe? A coisinha ali diferente ele tem porque ele é filho de um dos mais brabos aqui dessa lista, que é o Daniel LaRusso. Agora, se ele vai chegar no nível, no patamar do pai dele, aí não sabemos. Ah, fala sério. A Devon Lee, ela foi recrutada pela primeira vez, né? Pelo Johnny Lawrence lá pro Eagle Fang, porque ele tava precisando de uma lutadora. E desde então, ela saltou em dojos várias vezes. E no que diz respeito às lutadoras do Cobra Kai, ela foi considerada a segunda melhor, tá? Criada pra ser a competidora feminina do Terry Silver, depois que a Tori foi eliminada nas eliminatórias do Sekai Tai Kai. Cara, a Devon Lee, ela lutou muito nessa série já, mas ela acabou perdendo pra Senna lá do Miyagi-Do, né? Só que mesmo assim, ao todo, a série da Netflix não deu a Devon tanta atenção quanto ela merece, né? Então não vimos tanta habilidade assim quanto ela provavelmente possui. E eu acho que ela é uma das melhores lutadoras dessa série, tá? O potencial da Devon é um negócio absurdo. Meio dramático, não é? O Dmitry, assim como o Anthony LaRusso, ele era outro personagem que no início de Cobra Kai, no início da série, ele não dava tanta importância assim pro cara ter, né? Pelo contrário, ele era totalmente tolerante à dor, exercício físico, e ele não queria saber disso. No entanto, quando o melhor amigo do Dmitry, o Yelai, foi transformado pelo Cobra Kai, ele decidiu dar outra chance ao Karate. E desde então, ele conseguiu se tornar muito habilidoso graças aos ensinamentos do Miyagi-Do. Porém, o Dmitry ainda não tá no nível dos outros dessa lista, né? Cá entre nós. Não, o YouTube Geek vive dizendo isso pra vocês, né? Porque se eu tivesse que escolher um azarão pra vencer esse torneio mundial do Sakai Tai Kai, na última temporada, eu escolheria o Dmitry, tá? Completamente azarão, a gente não imagina que ele possa ganhar, e vai que ele ganha. Que porcaria é essa? Em décimo lugar, temos o Kenny, né? Porque se pro Kenny falta experiência, sobra determinação e foco. Porque esse maluco aí, ele tem um instinto absurdo, velho. O Kenny, ele começou como um personagem gentil e inocente em Cobra Kai, que o Rob colocou sob sua proteção. Mas depois de ser intimidado, o Kenny, ele decidiu apostar tudo nas ideias do Cobra Kai. E sob as instruções do Terry Silver e a Sensei King, ele aprendeu várias habilidades que o tornam um lutador formidável, né, cara? E que lhe permitiram vencer até o Falcão nas eliminatórias do Sakai Tai Kai. Mas é aquela coisa, né? O Kenny ainda não venceu uma partida sem trapaças ou luta suja, né? Vamos ver aí na última temporada o que vai acontecer com ele. Nada mal. Em décimo segundo lugar, temos ela, a Derradeira. Simplesmente a horrorosa do filme pavoroso, Julie Pierce, Karate Kid 4. Meu dia tava bom até eu citar o nome desse filme. Tudo pra você é um desastre. Cara, esse é disparado o pior filme da história da franquia Karate Kid, né? Porque esse filme, ele não tem a coreografia de lutas dos outros filmes ou de Cobra Kai. Então a gente classificar Julie entre as outras é um desafio pro Tio Geek, tá? Porém ela demonstrou força e habilidades impressionantes ao longo de sua história e talvez o seu feito mais notável tenha sido lutar contra o Ned Randall enquanto ela estava cega, né? Confiando em seus instintos pra liderar o caminho. Então somando isso com sua raiva cuidadosamente controlada, né? E a orientação do Sr. Miyagi faz da Julie ser uma oponente bem assustadora, velho. E outra coisa assustadora também é que quem assiste o vídeo aqui do Tio Geek, não deixa a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muito o que falar de Cobra Kai. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá nas outras redes, tá? ArrobaLucasMGeek porque eu vou tá seguindo todo mundo de volta. Ó de olho aí. Em décimo primeiro lugar, sim, eu coloquei a Tori Nichols atrás da Samanta Larusso. E o motivo é simples, porque se não fosse a roubalheira do Terry Silver, a Tori não teria vencido a Sam naquele torneio de All Valley. Tem razão. E embora eu ache a Tori mais determinada que a Samanta, mas no quesito Karatê, eu ainda acho que a Samanta leva melhor, tá? Porém, a Tori, ela não quer nada mais do que vencer, o que a colocou em muitos problemas durante Cobra Kai, né? Porém, ela aprendeu a equilibrar sua raiva, tornando uma lutadora muito melhor. E o maior trunfo da Tori é o fato dela não ter medo de se machucar, né? Por isso que ela não se contém. Sendo que isso tornou possível o aprendizado de técnicas complicadas, já que ela não está tão preocupada assim com as consequências pessoais. Ela é simplesmente Karatê e tô nem aí. A Samanta Larusso é simplesmente a personagem, entre todos os jovens de Cobra Kai, que pratica o Karatê há muito tempo. Desde o gurizinha, ela já tá lá soltando os golpes da gás. E ela foi a única também a ser treinada pelo Daniel Larusso e pelo Sr. Miyagi. Olha os professores que a Samanta teve. Beleza. Ou seja, em última análise, isso dá a Samanta uma vantagem significativa, né? Afinal, ela possui um excelente equilíbrio mental e físico e sua competitividade e determinação fazem com que ela dê tudo de si durante o Karatê. Pois enquanto os outros não querem nada mais do que aprender novas habilidades, a Samanta parece fazê-lo por necessidade, né? O que a torna menos bem-sucedida no longo prazo. O Falcão rapidamente se tornou um grande lutador na série Cobra Kai, né? E muito motivado pela raiva, pelo instinto maluco que ele tinha, que se alinhou com as ideias, com a filosofia do Cobra Kai. Só que ao mesmo tempo em que isso era uma vantagem, era uma força, mas também era uma fraqueza pro Falcão. Como é que é? Já que ele dependia mais da trapaça e jogo sujo, ao invés de vencer com base na técnica. Porém, tudo isso foi alterado quando o Falcão, ele migrou para o Miyagi-Do. E depois que descobriu que combinaram os estilos de Karatê de Johnny, Chris e Daniel, ele se tornou um lutador ainda melhor, velho. Ou seja, isso permitiu que ele e o Rob tivessem uma das melhores lutas da quarta temporada. E mesmo sendo o atual campeão do torneio All Valley, mas eu ainda acho que tanto o Rob quanto o Miguel são melhores no Karatê que o Falcão, tá? Talvez o momento do Falcão seja o melhor? Sim, porque ele é o atual campeão do torneio All Valley, né? Ele simplesmente meteu a bica lá no Rob e conseguiu, entre aspas, derrotar o Miguel. O momento dele é melhor, mas num todo, quando você junta habilidades, técnica, tempo de Karatê, eu ainda acho que o Rob e o Miguel estão à frente do Falcão. Mas aí, vocês concordam com o Chugiko? Então eu tô chorando nesse carro aqui. Tem razão. E quem lembra do Shang? O Shang do Karatê Kid Remake de 2010, que, entre aspas, foi o antagonista do Dripark e que deu muito trabalho nesse filme. Esse moleque luta muito, sendo que ele treinou o Kung Fu durante toda a vida no início do filme, né? O que ficou evidente em sua técnica. E, cara, a coreografia do reboot de 2010, do filme Karatê Kid, foi totalmente diferente do que havíamos visto antes e ainda foi mais vistosa do que a de Cobra Kai. Os movimentos que Shang fez no filme vão além do que muitos adolescentes de Cobra Kai já haviam feito, velho. Então pode se presumir que se ele os enfrentasse, ele teria uma vantagem muito grande contra a maioria desses moleques de Cobra Kai. Mas talvez o Shang não fosse páreo para o Rob Keen, né? Porque o Rob, assim como outros lutadores, ele teve o privilégio de passar pelas mãos de vários senseis. Isso não é verdade. Ele começou a trabalhar com o Daniel no Miyagi-Do e, eventualmente, mudou pro Cobra Kai antes de voltar novamente, né? Sendo que o Rob é um lutador naturalmente poderoso e intuitivo, né? Com um grande senso de equilíbrio clássico do Miyagi-Do. E as lutas do Rob costumam ser repletas de excelentes bloqueios, seguidos de ataques rápidos e poderosos que pegam o oponente desprevenido. E, embora ele tenha perdido a luta contra o Falcão na quarta temporada, mas isso só aconteceu porque ele se distraiu ao perceber que estava dando um exemplo horrível pro Kenny. Mas é aquilo que o 2Geek disse, tá? Eu acho que, como um todo, tempo de Karatê, experiência, técnica, habilidade, eu acho o Rob mais lutador que o Falcão. O momento do Falcão é melhor. Ele venceu o Rob. Mas, como um todo, ainda acho o Rob à frente do Falcão. Vocês concordam? Comenta as opiniões de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Beleza. Cara, os eventos da quinta temporada de Cobra Kai provaram pra gente que tanto o Miguel quanto o Rob, até porque eles lutaram, né, lá naquela cena da casa do Johnny, mas eles são muito páreos no quesito habilidade no Karatê. São muito parecidos. Mas, como a versão do herói oprimido da série, o Miguel, ele tem vantagem, né? Afinal, o Miguel só trabalhou com o Johnny Lawrence, exceto quando o seu sensei uniu forças com o Daniel e o Shouse, né? E, embora isso limite sua técnica, mas também significa que ele tem uma abordagem mais simplificada do Karatê. Ele é muito parecido com o Johnny na forma como aborda o Karatê, dependendo do instinto pra realizar o trabalho, velho. Fora que o moleque é muito forte, tem uma técnica absurda, já deu uma surra em geral nessa série praticamente. E no auge, auge por auge, eu acho que o Miguel é o melhor e mais experiente lutador de Cobra Kai. É aquela coisa, né? De momento, o Miguel, ele não tá entre os melhores, né? De momento, seria o Falcão, porque o Miguel, ele tá lidando com lesões, ele não tá mais conseguindo praticar o Karatê de antes. Ele não tá no auge, como diriam os saudosistas aí. Mas, cara, quem já viu o Miguel lutar no auge de Karatê, não tem como, mano. Ele é absurdo. Nada mal. Dri Park, do remake Karatê Kid de 2010. E sim, eu acho o Dri mais habilidoso. E eu acho que ele venceria um X1 pro Miguel e Rob e Falcão. Mas o Dri, como a gente sabe, ele foi o protagonista, né, do remake de 2010 do Karatê Kid. E ele é particularmente novo nas artes marciais. O Senhor Han, do Jack Chan, tinha um estilo de ensino semelhante ao do Senhor Miyagi, né? Usando a memória muscular pra transmitir as técnicas básicas do Kung Fu. No entanto, ele levou as coisas muito além do que o Miyagi fez por Daniel. Afinal, o treinamento que o Dri passou em pouco tempo foi muito extenso. E o resultado foi uma luta de torneio com o Shang cheia de movimentos com os quais os adolescentes de Cobra Kai só poderiam sonhar. Rapaz, quando o Dri Park aparecer nessa sexta temporada de Cobra Kai, eu vou ver criança de colo correndo, menino chorando, pedindo a mãe socorro. Parece uma loucura só de pensar nisso. Daniel e Johnny, no que diz respeito à série Cobra Kai, são bem equivalentes no estilo de luta e nas habilidades do Karatê. Agora, quando eles eram adolescentes, aí o negócio é totalmente diferente. Cala a boca, bafo de p... Porque no primeiro filme Karatê Kid, Daniel era um novato no Karatê, enquanto o Johnny já estudava há anos. Ele conhecia várias técnicas poderosas e, dado a situação em casa, o Karatê era a principal maneira pela qual o adolescente conseguia manter a atenção paterna do John Kreese. E o Johnny era tão bom que ele foi o único bicampeão mundial do All Valley. E no final, o Johnny só perdeu o torneio por causa do chute surpresa do Daniel, não porque ele é menos habilidoso. E ainda tem um ponto, um asterisco, que o Johnny simplesmente foi no ponto fraco do Daniel, né? Ele machucou propositalmente a perna do Daniel e, mesmo assim, tomou uma surra, o que só evidencia que o Daniel sempre foi o lutador melhor que o Johnny. E é por isso que o Daniel tá aqui, à frente dele. Que porcaria é essa? Porém, assim como o Johnny, o Shosen, que tá em terceiro lugar aqui na nossa lista, ele aprendeu o Karatê de uma forma centrada na violência e foi levado a sentir profundo ressentimento em relação ao Senhor Miyagi. Sendo que ele também foi altamente desonesto quando adolescente, né? O que o levou a ser renegado pelo mestre Sato. Porém, no final das contas, essa raiva só tornou o Shosen muito poderoso. Ele era considerado o melhor aluno do Sato e sua disposição de lutar até a morte por sua honra fez dele o inimigo mais desafiador que o Daniel já enfrentou. E o Daniel só conseguiu vencer o Shosen mesmo no X1, lá no final do Karate Kid 2, porque a raiva do Shosen desequilibrou a balança. Porque se fosse, sabe, algo justo, num tatame, um X1, naquele momento ali o Shosen contra o Daniel, eu não sei não se dava pro Daniel, tá? Porque o Shosen, ele pratica Karatê há muito mais tempo, ele é muito habilidoso, muito técnico, a gente viu agora na série Cobra Kai. Não sei não, mas por enquanto o Daniel tá à frente do Shosen aqui. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Em segundo lugar, medalha de prata, pra surpresa de muitos, eu coloquei o jovem Mike Barnes. Cara, assim, provavelmente quem tá me assistindo, dificilmente viu o filme Karate Kid 3, né? E que bom pra você, você é muito sortudo. Nada mal. Mas cara, o Mike Barnes, no Karate Kid 3, ele era absurdamente habilidoso no Karate. Esse moleque era um monstro. Pois ao contrário dos antigos inimigos do Daniel, o Barnes era um lutador profissional e dominava habilidades que estavam muito além de que seus oponentes do Torneio All Valley. Na real, cara, foi um milagre o Daniel ter vencido a partida, né? Isso só foi possível porque o Silver instruiu o Barnes a manter as coisas empatadas até o final. Na verdade, cara, o Daniel conseguiu um golpe real no Barnes e ele permaneceu traumatizado durante todos esses anos, né? Até que chegou o Cobra Kai, quando ele e o lutador mais habilidoso da franquia finalmente fizeram as pazes. E sim, o melhor lutador de Cobra Kai, barra Karate Kid, barra Miyagi Vesso, entre os jovens, continua sendo o moleque Daniel Aroso. Não tem como, velho. Olha, nossa, progresso. E embora os movimentos que o Daniel realize nos três filmes de Karate Kid não são tão vistosos assim quanto os movimentos dos adolescentes de Cobra Kai, mas eles são muito eficazes, cara. Daniel encerra suas lutas com eficiência com um golpe único e bem definido, né? O Daniel é brago. Ele pode fazer isso e não importa o quão ferido esteja, provando que seu foco intenso pode ajudá-lo a superar praticamente qualquer coisa. E no final das contas, Daniel venceu batalhas contra aqueles que eram muito mais habilidosos e fortes do que ele, provando que sua técnica única não pode ser subestimada, cara. Pra mim, o Daniel Aroso, o jovem Daniel Aroso, continua sendo o melhor lutador de Karate, o mais experiente, o mais brabo, que tem a melhor técnica, a melhor habilidade, já enfrentou todo mundo de igual pra igual, já venceu a maioria, mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que o jovem Daniel é o melhor lutador adolescente do Miyagi Vesso, englobando o Cobra Kai e os filmes do Karate Kid? Vocês concordam, discordam? Qual o seu top 3? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!